...cobrir o canto direito do Raul. Raul tá pedindo pro Zico voltar. Leandro fica na grande área. Aí é cobrado. Saiu o tiro. Gol do Flamengo Lola! Foi uma bomba que foi desviada por alguém. Foi desviado por alguém. O tiro de Melelo. Houve desvio. E acabou enganando o Raul. Um para o Cobre Lola. Zero para o Flamengo aqui em Santiago. Na marca dos 30 e 4 minutos. o 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